Olá queridos amigos, é difícil louvarmos a Deus quando estamos tristes ou frustrados com alguma situação da vida, quando olhamos para nossos passos e não percebemos com clareza a condução de Deus em nossa vida. Achamos que estamos andando sozinhos sobre a escuridão de um mundo imerso no abismo do pecado. Sabe, em muitas ocasiões, nossa visão horizontal não nos permite ver luz no fim do túnel e quando olhamos para cima, a impressão que temos é que Deus está irado com a humanidade e por isso, tudo está indo de mal ao pior. Dessa maneira, a alegria e a paz são roubadas do nosso coração por um sentimento de desespero. A grande pergunta é, para onde olhar então? A resposta é mais clara que o sol ao meio dia. A nossa fonte segura de alegria e paz é a palavra de Deus. Apesar de falar de uma destruição final do mundo, ela nos garante que Deus, que ama-se os filhos e busca conduzi-los pelos caminhos da salvação, Ele quer o nosso bem, a nossa salvação. O capítulo 26 do livro de Isaías é um cântico que brota de um coração cheio de certezas. É como um manancial de águas para aquele que anda cansado no deserto da vida, pois diz que é um lugar seguro para o povo de Deus. Versículo 1 Que as portas serão abertas para os justos e fiéis. Versículo 2 E que Deus concede perfeita paz àqueles que colocam sobre Ele sua confiança. Versículo 3 Declara que Deus é a nossa rocha eterna. Versículo 4 E que Ele humilha os exaltados e exalta os humilhados. Versículos 5 e 6 Também afirma que os justos têm sua vereda plana, porque ela é aplanada por Deus. Versículo 7 Assim, os justos buscam ao Senhor e seguem suas justas decisões. É desejo do seu coração é fazer a vontade do Senhor e andar em seus caminhos, Glorificando ao Senhor, como diz o verso 8 Deus é a fonte de toda a justiça. Dele amana luz, paz. Por isso os justos têm prazer em louvar o seu nome. Tudo o que precisamos está nele. Não existe vida fora dele. Nossa mais importante atividade é buscá-lo na certeza de que o encontraremos e recebemos a sua paz. Porque todas as suas obras, tu as fazes por nós. Versículo 12 Ainda que sejamos angustiados, não percamos a certeza de que somos filhos e filhas amados por Deus. Descanse na certeza de que um dia Deus ressuscitará os justos mortos e exercerá juízo sobre a iniquidade dos moradores da terra. Logo, tudo passará e veremos plenamente a graça de Deus. Mas enquanto isso, quando os desafios da vida turvarem a sua visão e você não conseguir ver claramente a atuação de Deus na sua vida, Meditem em Isaías 26. Descanse na certeza de que Deus é bom o tempo todo. Ama-se os filhos, trabalha por eles e se um dia, quando ele julgar o mundo e eliminar o mal, estaremos finalmente com ele num reino de paz. Maranata. Maranata.